Música O Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte, Evano Macedo Júnior, neste momento está reunido no ginásio poliesportivo para comemoração da entrega do bibico. É a cobertura do fardamento dos alunos de 2024. Todos eles estão reunidos aqui e vão adentrar a quadra do ginásio poliesportivo para essa solenidade. É um momento muito especial para os alunos, para seus familiares que já marcam presença também aqui no ginásio poliesportivo. É um momento muito bacana, um momento de emoção, enquanto que os alunos vão, pela primeira vez, sentir como é a vida militar, como é viver no Colégio Militar. Eu chegava aqui para tentar conversar com esses alunos aí. Olá, Anderson Duarte. Anderson, qual é o seu ano no colégio? Primeiro ano de. Primeiro ano de. Você vai receber o bibico agora pela primeira vez. Coraçãozinho, como é que está? É, eu estou um pouquinho nervoso. Nervoso por quê? É porque eu estou esperando por esse momento já faz um tempinho. Foi difícil entrar no canal? Foi, foi. Emoção, você recebeu o bibico? Muito, sim. E você é o João Vieira. E aí, como é que está a emoção para esse momento? Muito animado. Não está nervoso? Um pouco. Esperando esse momento com muita emoção. É, estou muito. Eu estava ansioso por entrar nesse colégio há muitos anos, desde que eu tinha uns 12 anos. Aí eu tive a oportunidade e eu consegui esse ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Para adentrar aqui ao ginásio, onde vai acontecer esse momento muito especial. Já podemos ver as arquibancadas aqui do ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte, já completamente lotadas. São familiares, aqui tem pai, irmão, tio, avô, parentes de todos esses alunos que vão ser homenageados nesse momento pelo Colégio Militar. É um momento, volto a dizer, especial, porque eles aguardam isso com muito carinho. Eles entraram no início do ano e agora os seus familiares vão aqui prestar sua homenagem juntamente com o comando do Colégio Militar, Evano Macedo Júnior. Quantos alunos hoje o Colégio da Polícia Militar? 1.473 estudantes. 1.473, e hoje estão recebendo no BB quantos? 454. 454, essa turma nova de 2024. Essa turma nova, que sentou aí um processo seletivo difícil, mas estão aí firmes e fortes agora, oficialmente entrando para a família CPM. Música Música E neste momento começa aqui a solenidade do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte. O Coronel Jorge, ele que está aqui representando o Comando-Geral e também é o coordenador dos cursos dos Colégios Militares do Ceará, passa em revista a tropa ao lado do aluno que comanda o pelotão. E em seguida haverá a entrada dos alunos que vão ser homenageados com a entrega dos bibicos. Música 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 A presente solenidade destina-se à oposição de bibicos dos alunos do 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Ivano Macedo Izumi, em homenagem a ex-alunos que atualmente encontram-se cursando em sítio superior. Música 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 que estão fora aqui do Ceará, mas um grupo que representa esses alunos que serão homenageados nesse momento aqui como ex-alunos do Colégio da Polícia Militar. Você terminou o Colégio Militar, está cursando o quê? Estou cursando Engenharia de Materiais na UFCA agora. Engenharia? De Materiais. Como foi a sua experiência no Colégio Militar? Foi muito boa, aprovacionou várias oportunidades para o vacinário chegar até aqui. Flávia, você está cursando o quê agora? Direito. Direito? Aqui na região? Sim, sim. Na UFCA? Muito bem. Você? Foi uma experiência com certeza muito proveitosa. Eu gostei muito, principalmente pela questão da disciplina. A gente aprende muito a ter muita disciplina, principalmente a questão do cabelo. O pessoal fala muito, a questão do bigode também. Eu só estou aqui porque eu já saí. E agora é o momento mais emocionante desse evento aqui em José do Norte. É a entrada dos alunos, dos novos alunos que estão cursando no Colégio da Polícia Militar. São 458, se não me falha a memória. Então eles vão entrar agora pelo portão principal, vão se posicionar aqui dentro da quadra para receber o seu bibico nessa festa muito bonita no ano de 2024. São 458, se não me falha a memória. 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 Ser fêmea e ser amante, todos juntos a marchar Leve o setão adiante, o povo que usa a polícia militar E o povo amanhã, onde tem a luta da manhã O abenço, tudo mais excelente, o povo que usa a polícia militar Ser fêmea e ser amante, todos juntos a marchar Leve o setão adiante, o povo que usa a polícia militar Ser fêmea e ser amante, todos juntos a marchar Leve o setão adiante, o povo que usa a polícia militar E agora que é um momento realmente emocionante Em que os pais familiares vão colocar os bibicos Dos seus filhos, dos seus alunos É um momento que, aguardado por todos eles Que cada um vai receber o bibico do seu parente, do seu familiar Todos eles, vai aqui uma invasão Invasão no bom sentido, de mostrar que as pessoas estão procurando Os seus filhos, os seus familiares Para poder colocar o bibico, que é o símbolo maior Deste momento aqui Vamos entrar Pessoal, fica, porque é muita gente Então tem que descobrir onde é que está aqui Vamos lá, vamos acompanhar por aqui A garotinha recebendo o bibico da mamãe Como é o teu nome? Gabriela Freire Gabriela Freire, sexto ano? B Sexto ano B Olha lá, olha aí amor, colocando o bibico de orgulho para a mãe Nesse momento, realmente é muito emocionante É muita emoção, foi uma luta, foi uma grande conquista dela e nossa E hoje é um dia de comemorar esse momento Essa grande conquista, que é a primeira de muitas na vida dela, tenho certeza Olha, mais uma mãe colocando aqui o bibico no aluno Como é o teu nome? Maria Elisa Maria Elisa, sexto ano Sim Tá feliz? Tô, muito E a mãe zona aqui? Muito feliz também Muito emocionante Também Valeu a pena a luta? Valeu Tá certo, tá bom Mas aqui, deixa eu chegar aqui Deixa eu cumprir o meu mistério também Vamos aqui, enfim Que eu tô Cadê o Já tô com a minha neta aqui Pra entregar o bibico aqui Olha, que coisa linda Vou entregar aqui o bibico Peça Minha jovem, minha neta Número 4 A Mariana Bulhões Que lindo Olha aí Um momento emocionante pro vô Colocar o bibico na mão Na cabeça da minha neta Coloquei pra não chorar Mas não teve jeito E é muita emoção Nesse momento aqui Entregar o bibico Pra Mariana Bulhões Que está cursando O sexto ano Do colégio Da polícia militar E aí Mariana Feliz? Muito feliz Tô muito feliz Por causa que Pra chegar até aqui Eu passei por muitas dificuldades Tive que fazer Duas provas Aconteceu vários Emprevistos Várias coisas Mas felizmente Consegui chegar até aqui E conquistar um dos meus sonhos Valeu a pena Valeu É uma emoção única Foi muita luta Pra gente estar comemorando Esse momento hoje Agora é só orgulho E para amenizar Que agora é o início De uma história Muito promissora Pra ela Né, filha? Feliz? Tô muito Ficou muito preocupada Entra ou não entra Como é que vai Passa ou não passa Fez duas vezes o concurso? Fiz Mas deu certo Deu, graças a Deus Tem a mãezona aqui Também feliz Estou muito feliz É uma honra ver ela aqui Muito feliz e emocionada Eu me sinto muito feliz E por isso Pra mim é uma grande conquista Já era um sonho Estou lá nesse colégio Tô muito feliz É um sonho realizado É Tá vendo, garotão? Que bacana Tá feliz? Tô sim Foi muito difícil Porque fez duas vezes o concurso Foi, foi um pouquinho difícil Mas deu certo Graças a Deus E aí? Pretende continuar na vida militar? Eu pretendo ser no futuro médica Mas... Terminar o... Terminar sim, terminar Doutora? Sim, doutora Tá bom, sucesso É muito orgulho dela no momento? Muito orgulho, muito orgulho É um momento emocionante Principalmente pra sociedade do Cariri Que nós, através da Polícia Militar Estamos recebendo 423 novos alunos E esses alunos, se Deus quiser E ele quer Estarão em breve Dentro das nossas universidades Valorizando cada vez mais A comunidade carirense A concorrência é muito grande Pra entrar no colégio da Polícia Militar É, a concorrência é grande E agora vai aumentar um pouco mais Porque a partir desse ano Nós firmamos uma parceria Com o Grupo Farias Brito Através do Governo do Estado E essa parceria Nós vamos ter turmas do ITA Aqui no colégio também Tanto no nono ano Como no primeiro ano Então em breve Se Deus quiser Nós teremos alunos desse colégio Fazendo o ITA Lá em Fortaleza Olha, não tem preço É emoção para os pais Para os familiares Que estão nesse momento Aqui com seus filhos Com seus netos Com a família toda Nesse momento importante Aqui na quadra Do Polo Esportivo No colégio militar De Juazeiro do Norte Vibrante, satisfeito? Sim Ah, muito legal É muito boa Essa garotada É uma nova experiência Sexto ano Começando num colégio Que tem disciplina Que tem hierarquia Onde se aprende A respeitar o próximo É onde se literalmente Tem uma família A família da Polícia Militar Do Estado do Ceará Sobre com Deus A família da Polícia Militar Onde se transforma Com a família da Polícia Militar Onde se transforma A família da Polícia Militar E a família da Polícia Militar E agora o aluno do sexto ano vai ler o juramento e os demais alunos que estão irão responder. Assumo o compromisso de cumprir quando é estudado, meus deveres de estudante, sendo bom filho, leal companheiro, respeitando os superiores, cultivando as virtudes morais, para tornar o digno herdeiro, de suas gloriosas traduções, e honrado cidadão de minha pátria. Juro! Boa noite, alunos! Só eu fiquei arrepiada? Não, né? Com esse boa noite, eu quero iniciar minhas palavras, cumprimentando o Coronel Jorge, nosso coordenador dos colégios da Polícia Militar. Cumprimento também o Coronel Clairton, comandante do 4C-RPM, e aproveito e cumprimento as demais autoridades militares aqui presentes. Cumprimento também o senhor Francisco de Assis Linhares da Silva, diretor do colégio Farias Brito, agora grande parceiro do segundo CPM, dos colégios da Polícia. Para quem não sabe, nós agora estamos com turmas ITA, graças a essa parceria com o Farias Brito. Hoje é uma noite muito especial. Há alguns dias, a gente colocou como é que os nossos alunos estavam para esta noite, estavam ansiosos, então foram muitas mensagens, muitas postagens nas nossas redes sociais em relação a esse momento. Então hoje, oficialmente, vocês ingressam na família do segundo CPM. Na família CPM. Sejam realmente muito bem-vindos e bem-vindas a esta grande família. Quero parabenizá-los pela conquista, parabenizá-los pela resiliência, pela coragem, né? E por quererem ser, né? Ou conquistar os sonhos de vocês através das nossas atividades, através do nosso segundo CPM. Sintam-se todos abraçados por esta comandante, que está muito feliz em recebê-los oficialmente no segundo CPM. Muito obrigada a todos. Vocês estão passando a fazer parte da família Polícia Militar do Estado do Ceará. Tenham uma boa trajetória. Aproveitem todos os conhecimentos que lhes serão repassados. Aproveitem a disciplina do colégio. Aproveitem todos os conhecimentos que vão conduzi-los na trajetória educacional que para alguns se inicia hoje. Contem com o segundo colégio. Contem com a Polícia Militar do Estado do Ceará. Muito obrigado. Obrigado por confiarem o tempo do filho de vocês, esse período agora, aos nossos colégios. Especificamente, a figura da Tenente Coronel Albanita, que é a comandante desse colégio. Muito obrigado. E sempre estejam à frente dos nossos colégios. Acompanhando os filhos. Cobrando dos nossos colégios. Para que os nossos colégios sejam os melhores. Finalizo as minhas palavras agradecendo a imprensa local, que também está nos prestigiando. Uma vez CPM, sempre CPM. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Muito obrigado. Batalhão solar para o tradicional fora de fogo. Fora de fogo. Uma vez CPM. Matos. E assim, termina a solenidade do colégio da Polícia Militar. Muita emoção. Os alunos agora estão fardados, devidamente fardados, com o bibico, como manda a lei. E aí, para a alegria dos pais, para todos que abrilhantam esse momento aqui, muito especial. Mais do que emocionada. Muito, muito. Mas eu acredito que não tanto quanto as famílias que estão aqui hoje prestigiando esse evento. Tanto que a gente lotou aí as arquibancadas desse ginásio esportivo. Eu perguntei ao Carlos Jorge que a concorrência está aumentando a cada ano. Para este ano foram mais de 5 mil inscrições, inscritos. E aí, a gente teve aí um número bem, nem 10% do número de inscritos aqui presente, né? Que passou no concurso, né? Sinal de que realmente a gente está fazendo um bom trabalho, um reconhecimento da comunidade. E eu acho que o nosso objetivo é esse, né? Há um ensino de qualidade, preocupados com o futuro desses estudantes, para que eles realmente possam galgar aí cursos que eles realmente desejam. Muito obrigado, coronel. Sucesso. Vamos daí, então, assim, encerrando esse evento aqui na cidade de Juazeiro do Norte, com os alunos do Colégio da Polícia Militar, ano 2024. TV Padre Cícero, Juazeiro do Norte, no Ceará. 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 O que é isso?